Olê olê, o cafajeste da lambada chegou, bebê Lamba saia Aredão ligado, eu já tô ligado, ela tá na minha Hoje eu tô na dela esperando ela dar uma brechinha Se ela não vem, eu vou, se ela vem, eu vou também Se ela não vem, eu vou, se ela vem, eu vou Ei, novinha eu quero tu, deixa eu ser seu limão E vem ser minha pito, depois que eu te der um beijo Vai querer mais um Ei, novinha eu quero tu, deixa eu ser seu limão E vem ser minha pito, depois que eu te der um beijo Vai querer mais um Ei, novinha eu quero tu, deixa eu ser seu limão E vem ser minha pito, depois que eu te der um beijo Vai querer mais um Ei, pra beber Olê olê Aredão ligado, eu já tô ligado, ela tá na minha Eu já tô na dela esperando ela dar uma brechinha Se ela não vem, eu vou, se ela vem, eu vou também Se ela não vem, eu vou, se ela vem, eu vou Ei, novinha eu quero tu, deixa eu ser seu limão E vem ser minha pito, depois que eu te der um beijo Vai querer mais um Ei, novinha eu quero tu, deixa eu ser seu limão E vem ser minha pito, depois que eu te der um beijo Vai querer mais um Kiko Chikabani lá pra saia E a culpa é de Ricardo e Rafael Moura, hein Eu vou demais esse suíço E vem assim, vem dançando